Fala galera, estamos aqui no BGT Esse aqui é um Golf um pouquinho especial Ele é, apesar de ser duas portas Ele não tem só isso de modificação Diferente, ele é um legítimo carro alemão Ele veio da embaixada, dá até pra ver pela placa aqui Ele é duas portas, igual a alguns BR6 Que a gente encontra aqui no Brasil e tudo mais E ele vem com umas calotas aqui de... Umas calotas e rodas de aço né Mas o mais interessante é o motor Ele tem um motor 1.4, 16 válvulas Olha que interessante E ele é bem completo Vou mostrar o interior pra vocês O interior do Golf aqui A gente tem espelho elétrico Tem regulagem de iluminação Iluminação externa, regulagem interna do painel Tem um botão de SP né, ele tem controle de estabilidade Airbag Airbag até nos bancos Aqui ó, airbag até nos bancos Tem configuração de duas portas É interessante mostrar que é difícil ver um Golf assim Olha que legal Tem iluminação aqui em cima Só que ele tem um detalhe Ele é manual né, de 5 marchas Acho que é o mesmo câmbio MQ200 E ele tem um detalhe especial Assim, apesar dele ser tão completo Se você reparar aqui ó Ele tem uma manivela pra abrir os vidros Ele é todo completão Tem luz aqui no espelho também Tem iluminação individual Porta luva também E o mais interessante é que ele é o duas portas né Com manivela em vez de vidro elétrico As rodas de aço com calotas Legal né Ele tem um radiozinho aqui também Da Beta ó Com cotoca fita da época Acho que é 2002 E pode ser seu também Ele tá vendendo ó Golf alemão, 16 válvulas 75 cavalos Muito legal Totalmente regularizado e tudo mais Quem quiser aqui ó 34,900 Só falar com o Fernando Demorou? Golfeira hein Muito legal esse carro Ó tem luzinha aqui ó Becana, é um legítimo alemão Esse aqui deve ser alguma coisa de concessionária Olha que legal Ó, Sprintex O vidro aqui O detalhe do vidro Tem quatro na loja hoje Isso aí galera Vou terminar aqui no motorzinho A diferencial do carro aí Enquanto quatro, 16 válvulas Esse aqui é o manual dele Todo alemão Revisões né Sou segundo dono né Terceiro? Se eu não me engano Sou terceiro Quem comprou foi um consul Foi lá na Alemanha Depois ele veio pro Brasil Pelo vice consul Entendeu? Depois eu comprei do vice consul Que legal Manutenção realizada toda lá fora E aqui foi a manutenção que eu realizei dele aqui no Brasil Todas as notinhas Tudo em alemão Ele é manual né Esse aqui é manual do carro Todo em alemão O ar digital Muito legal E esse sistema West Valley Já vinha no carro Ou pelo carro? Então Já vinha no carro Aí eu até conversei com o Cesar Que super entende aí do assunto Ele falou que era um acessório O carro já vinha da concessionária Entendeu? Já esse carro Ele tem o A questão do Primeiros socorros aqui também né Todo em alemão Legal Legal